Olá, boa noite. Boa noite. Uma liderança indesejável. Rio Grande do Sul e Porto Alegre permanecem no topo do ranking de incidência de AIDS no país. Descoberta de nova cepa de bactéria abre caminho para pesquisas contra meningite. Moradores de via mão atingidos pelas chuvas pedem ajuda para reconstruir casas. Polícia desarticula a quadrilha que sonegou mais de 21 milhões de reais em ICMS. Motoristas de táxi e do Uber se envolvem em briga no aeroporto Salgado Filho. Começa mais uma edição do Fórum Internacional do Software Livre. E no inverno gaúcho a combinação perfeita do frio com o chimarrão. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A AIDS volta a ganhar força no Brasil. De acordo com a ONU, o número de pessoas vivendo com a doença no país subiu de 700 mil para 830 mil entre 2010 e o ano passado. São 15 mil mortes por ano. No Rio Grande do Sul e em Porto Alegre os números também preocupam. Eles fazem com que o estado e a capital gaúcha continuem no topo do ranking de novos casos e de mortalidade. Dona Gessilda é soropositiva há 18 anos. Foi uma descoberta difícil, mas hoje ela já está adaptada a essa realidade. Mesma coisa que tu cair de uma ponte, né? Mas eu pensei assim, ó. Tem que lutar, tu tem que lutar, tem que ir pra frente. Eu enfraqueci muito no começo e agora, graças a Deus, peguei o mesmo peso que eu tinha antes. Tô bem de vida, nunca me deu tuberculose, nunca me deu doença nenhuma. A aposentada buscou apoio na Casa Fonte Colombo, que dá assistência a portadores de HIV e AIDS em Porto Alegre. Ao todo, são 250 pessoas atendidas no estabelecimento. Um pequeno número comparado ao contingente de gaúchos que possuem a doença. Conforme o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul apresenta a segunda maior taxa de detecção de AIDS do país, com 38 casos para cada 100 mil habitantes. E Porto Alegre tem 94 casos para cada 100 mil habitantes. Os dados refletem um avanço dos casos da doença no Brasil, que correspondem a 40% das novas infecções por HIV na América Latina nos últimos cinco anos, segundo a ONU. As causas para esse aumento alarmante podem ser várias. A gente teve um início da epidemia que já é um pouco diferente do restante do Brasil. Nós tínhamos lá na década de 80, 90, uma epidemia que acometia basicamente os homens gays. E aqui, além de ter isso, a gente também tinha um grande número de pessoas que usavam drogas injetáveis, principalmente homens. E teve um compartilhamento, a partir do compartilhamento de seringas, uma infecção pelo HIV e passando via sexual para suas companheiras. Então já tem uma coisa que vem lá dos anos 90. A rede de saúde da capital tem uma série de ações e serviços gratuitos de combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Atividades educativas em escolas, testes rápidos itinerantes em jovens de comunidades carentes, além de exames e encaminhamento para tratamento nas unidades de saúde para a população em geral. Para quem convive com o vírus, o melhor caminho ainda é a prevenção. As pessoas têm que se cuidar, tem teste rápido, faz o teste. Se não tiver, melhor. Se tiver, se cuide. Eu me cuido. E o horizonte é promissor para futuras pesquisas sobre meningite. A identificação de uma nova cepa da bactéria causadora da doença, circulando aqui no estado, pode ajudar os pesquisadores na busca por alternativas de prevenção. A descoberta feita pelo LACEN em maio foi divulgada somente agora, depois que todas as informações sobre o caso foram verificadas. A suspeita é de que a bactéria tem entrado em território gaúcho devido à proximidade com a Argentina, país que registrou casos em 2012 e 2013. A cepa inédita foi encontrada numa amostra de fluido retirada do cérebro de uma paciente de 3 anos. A menina que não teve a identidade revelada passa bem. Foram necessários 10 dias de testes para descartar meningites de grupos que já circulavam pelo estado. Mas para identificar esta cepa inédita no Rio Grande do Sul, foi necessário enviar a amostra para mais testes em um laboratório de São Paulo. Três dias depois, o resultado era a meningite do Grupo X. A meningite se caracteriza por uma inflamação nas meninges, que são membranas que protegem o cérebro. As causas variam conforme o tipo. No Grupo X, a infecção acontece por via aérea e, ao contrário da meningite do Grupo C, que causou um surto em Cachoeirinha no ano passado, não há vacina para esta nova cepa. Ainda é uma situação que nós estamos estudando, trabalhando, para conhecer um pouco mais e saber como ela vai se portar no país, no estado, que nós ainda não sabemos. O Grupo X está trazendo esta novidade para nós, porque ele não era circulante e não é ainda, em grandes proporções, circulante no país. A descoberta representa um avanço nos estudos sobre a meningite e o combate à doença. Essas ações de saúde pública, justamente, acompanhamento não só do caso de crime suspeito, mas das medidas também sequentes dessas ações de vigilância. Então, a gente procurar ter essa cepa identificada, o que está circulando no nosso estado, nos municípios e no país como um todo, no qual o nosso estado também se destaca no cenário nacional, é de fundamental importância para ter as ações de promoção, proteção e prevenção à saúde. Apesar da descoberta, não há motivos para preocupação. O principal é se manter atento aos sintomas, que são dor súbita, enxaqueca, vômitos e rigidez na nuca. Evitar lugares fechados e lavar as mãos antes de levar a boca e aos olhos também ajuda no combate à doença. Uma comitiva da Federação das Associações dos Municípios Gaúchos vai à Brasília amanhã em busca de recursos do governo federal para as UPAs. No Rio Grande do Sul, 12 unidades de pronto atendimento com obras concluídas permanecem fechadas por falta de verbas para custeio. Uma das últimas unidades abertas no estado foi a de Pelotas, em funcionamento há 10 dias. A inauguração só foi possível porque a Prefeitura da cidade assumiu os custos de manutenção até que sejam regularizados os repasses do estado e da União. O investimento é estimado em R$ 700 mil por mês. A UPA 24 Horas, do bairro Areal, conta com leitos de observação, consultórios, raio-x, eletrocardiograma e farmácia. Tem capacidade para atender 200 pacientes por dia e deve desafogar o pronto-socorro da cidade. Tecnologia para melhorar os estoques do banco de sangue. Está em fase de testes a plataforma do Hemocentro, que vai permitir a comunicação com doadores através de mensagens de celular. Por enquanto, a ferramenta está sendo usada apenas para agradecer os voluntários. Mas no futuro, ela deve enviar pedidos baseados no tipo sanguíneo e ainda avisar quando o doador pode fazer uma nova retirada de sangue sem desrespeitar o intervalo mínimo entre uma doação e outra. Amanhã, o tempo volta a ficar instável no sul do estado. Em Bagé, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 8 graus. Mesma condição de tempo em Pelotas, onde as marcas não ultrapassam os 18 graus. No litoral sul, o dia intercala períodos de céu nublado com pancadas de chuva e deve ventar forte. Mínima de 12 graus em Rio Grande. Veja ainda nesta edição a boa combinação entre o frio do inverno e o chimarrão. E depois do intervalo, a gente mostra a briga entre motoristas de táxi e do Uber no aeroporto Salgado Filho. É em instantes. Volta a chover forte na região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, o sol aparece pouco. O dia vai ter predomínio de tempo nublado com risco de temporais. Mínima de 9 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 24 graus. No litoral norte, previsão de chuva forte com trovoadas em Tramandaí. Mínima de 13 graus. A movimentação de cargas no Porto de Rio Grande fechou o primeiro semestre com recorde histórico. Foram 19 milhões e 200 mil toneladas de produtos que passaram pelo complexo portuário entre janeiro e junho. Um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2015. O principal destaque foi o incremento das cargas de celulose, que movimentaram mais de 1 milhão e 300 mil toneladas. Já o complexo soja movimentou sozinho 7 milhões e 200 mil toneladas. As últimas chuvas causaram estragos no Rio Grande do Sul e as comunidades afetadas precisam de ajuda. É o caso de Viamão, na região metropolitana. Por lá, o telefone 156, que aparece aí no seu vídeo, é o canal de contato para doações. E com a previsão de mau tempo para amanhã, os moradores têm pressa para concluir os reparos nas mais de mil casas atingidas. É dia de mutirão. O Josselei buscou as telhas na madeireira e o filho e o enteado preparam o telhado. Hoje, todo mundo pediu dispensa no trabalho. É que o plano de tirar a lona e fazer o conserto definitivo do telhado atingido pelo granizo na madrugada de segunda foi adiantado. As previsões do tempo já estão marcando chuva para amanhã e a gente antecipou para hoje. Na casa do Vanderlei, a umidade ainda verte no forro. Ficou tudo molhado. Dá para ver pelos furos no telhado da garagem que ainda não foi mexido. Sobraram poucas telhas inteiras. Como não conseguiu doações em tempo, o Vanderlei juntou os amigos e fez uma prestação para trocar o telhado da casa. O prejuízo é cerca de R$ 3.500 a mais de R$ 4.000. Ainda não foi nem calculado o custo todo porque a situação é muito difícil, muito complicada. Foram duas mil residências atingidas em Viamão. Cerca de 800 moradores já foram atendidos com lonas. A prefeitura disponibilizou o que pôde e também recebeu lonas da Defesa Civil do Estado e de Porto Alegre, enquanto aguarda a homologação do decreto de emergência pelo Estado e a confirmação pela União. A comunidade também está ajudando nos pontos de coleta em escolas, inclusive com roupas e alimentos. Mas é preciso mais, principalmente para o reparo definitivo com a troca das telhas. O assistente social diz que vai vir na casa para fazer a avaliação primeiro. Com o seu salário não tem como comprar isso não? Não tem, não tem condições. A doação de telhas a gente precisa que centralize tudo através do 156, que é o Fala Cidadão. As pessoas podem ligar para o 156 e aí a gente vê o melhor local de doação ou até mesmo o que a prefeitura vá buscar. No caso também pode entregar nessas três escolas que são os pontos de apoio, né? São os pontos de apoio que é a escola Santomé, a escola Getúlio Vargas e a escola Recanto da Lagoa. O levantamento de necessidade vai ser feito de casa em casa, já que a prefeitura recebeu denúncias de que as pessoas estavam vendendo lonas que ganharam de doação. A Jocelane ainda está construindo a moradia dela e o telhado novinho ficou destruído. Ela não vai esquecer do susto que passou para atender a família durante o temporal de granizo. Estou endividada até a última, minha esposa só tem o salariozinho. Oitocentos e pouco então para comprar remédio para ele, flauda. Tudo agora foi para o água baixo, tem minha irmãzinha pequenininha que mora comigo, também tem problema. O pessoal de casa mesmo continua indo doando, ajudando a gente, porque a gente precisa de muita ajuda mesmo agora nesse momento. A Polícia Civil e a Receita Estadual realizaram hoje no Rio Grande do Sul e em São Paulo a segunda fase da Operação Dariba. A investigação desbaratou uma quadrilha especializada em sonegar ICMS no ramo têxtil. O golpe é avaliado em 21 milhões de reais. Aqui no estado, o prejuízo seria de 2 milhões. Um empresário foi preso e foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em São Sebastião do Caí, Sapucaio do Sul, Portão e em Limeira e Piracicaba, em São Paulo. O grupo montava no Rio Grande do Sul empresas de fachada para venda de tecidos e simulava notas fiscais para outros estados. Ao fazer a venda mercadoria, ele faz o recolhimento do imposto de ICMS naquela urina da federação e faz a chamada compensação tributária, que é o... ele abate desse valor, ele desconda esse valor o valor de ICMS já recolhido na primeira operação. Como essa primeira operação nunca houve, esse valor a menor que ele paga de ICMS é uma sonegação fiscal. Os envolvidos na fraude podem responder por organização criminosa, crime contra particulares, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária. E a disputa entre motoristas de táxi e do Uber teve mais um episódio de violência em Porto Alegre. Uma briga no aeroporto Salgado Filho. Pois é, a investigação da polícia vai definir se as agressões serão consideradas apenas lesão corporal ou se o caso vai ser tratado como tentativa de homicídio. A confusão começou próximo a esse café no segundo andar do aeroporto. Três motoristas do Uber que estavam aqui encontraram três taxistas. A partir daí, cada grupo conta uma versão diferente. Este taxista mostra a marca de um soco que teria dado início à confusão. O que aconteceu foi que ele começou a ofender a nossa distância, começou a dizer que ele ia trabalhar, que o único jeito de tirar ele dali era na porrada, que eles são uma quadrilha e que se eles quisessem, eles iam puxar onde eles quisessem. Isso o único jeito de tirar era na porrada. Um deles me chutou, né? Eu identifiquei a pessoa que me chutou e isso provocou um tumulto, porque meus colegas foram tentar apartar e eu fui tentar tirar meus colegas dali para não acontecer um tumulto maior. Os taxistas dizem que os motoristas do aplicativo estavam abordando passageiros dentro do aeroporto para oferecer corridas. Eles negam. O motorista ali, ele entrou no saguão com o aplicativo, ele foi para o terceiro piso, ele veio embaixo e oferecendo, inclusive oferecendo o serviço do Uber. E quando nós saímos ali, ele estava no saguão, estava mais dois com ele e tinha mais dois, estavam em cinco o motorista do Uber ali. Não tinha nenhum passageiro chamando no aplicativo, nem nada. A gente tinha acabado de sair lá de cima para tomar um café. O caso está sendo investigado pela delegacia de polícia civil que fica dentro do aeroporto. Todos os taxistas já foram ouvidos, mas é o depoimento de um motorista do Uber que pode mudar o rumo da investigação. Cristiano Lemos, que aparece de blusa xadrez nas imagens das câmeras de segurança, teria sido esfaqueado depois por um taxista. Ele foi levado para o Hospital Cristo Redentor. Por enquanto, o caso está sendo tratado como lesão corporal. Se for confirmada a agressão com faca, passa a ser tentativa de homicídio. Primeiro vez a extensão desse ferimento, mandamos então todos a exame de lesões corporais, para depois sim, no fim, se decidir o que vai fazer. Se for uma tentativa de homicídio, nós a mandaremos para a DHPP. Se não, será fechado aqui mesmo e remitido para a justiça. Foram presos hoje dois traficantes flagrados com drogas e camisetas falsificadas da polícia civil. O esconderijo da facção criminosa ficava no bairro Rubemberta, zona norte de Porto Alegre. A suspeita é de que as camisetas apreendidas fossem usadas para simular ações policiais e realizar assaltos. Os agentes do departamento de narcotráfico também apreenderam maconha, cocaína e crack prontos para a venda, além de uma balança de precisão e acessórios usados no preparo dos entorpecentes. A quinta-feira vai ser mais um dia de tempo instável no norte do estado. Na serra, sol com muitas nuvens e tem possibilidade de temporal à noite em Caxias do Sul, mínima de 9 graus. Tempo severo também na região do Planalto. Em Passo Fundo, previsão de chuva forte e trovoadas. A máxima não passa dos 19 graus. No noroeste, o dia começa com sol e muita nebulosidade. A partir da tarde, risco de temporais, mínima de 15 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo, os segredos para garantir uma combinação perfeita entre o frio do inverno e o chimarrão gaúcho. É logo mais! O tempo volta a ficar instável nesta quinta-feira no oeste do estado. Em Uruguaiana, sol com períodos de céu nublado. Chove a qualquer hora do dia. Máxima de 20 graus. Em São Borja, o sol aparece entre muitas nuvens. A partir da tarde, tem previsão de chuva forte e temporais. Mínima de 16 graus. Em Alegrete, predomínio de céu nublado e chuva a qualquer hora. As marcas chegam aos 19 graus. Contêineres de lixo de bairros centrais de Porto Alegre vão ser substituídos. 1.200 equipamentos em uso há cinco anos serão trocados a partir de amanhã. Para evitar o mau cheiro, a empresa licitada para fazer a substituição também vai aumentar a frequência da lavagem dos contêineres para uma vez por semana. A coleta automatizada do lixo orgânico foi iniciada em 2011. Quem descarta lixo seco nesses equipamentos pode ser multado. Como tornar as tecnologias mais acessíveis a todos? Essa e outras questões vão ser debatidas no Fórum Internacional do Software Livre, considerado o maior encontro sobre o tema na América Latina. Até o próximo sábado são esperados mais de 3 mil visitantes no centro de eventos da PUC em Porto Alegre. Das novidades em robótica, a educação infantil na era digital. Em um único espaço, mais de 500 horas de atividades para discutir tecnologia. Este é o Fórum Internacional do Software Livre, que nesta edição tem como tema principal a internet das coisas. Mas você sabe o que é isso? Hoje já temos os carros, já temos os celulares com chip e dialogando, conversando com a nuvem da internet. Mas é possível você ter a geladeira, o fogão, o controle de iluminação da casa e quaisquer outros objetos, desde que eles tenham um chip e uma conexão, incorporados numa grande rede, que pode ser gerenciada à distância, inclusive, conforme o interesse do usuário. Mas a ideia é debater como se dá o acesso a essas tecnologias. Ainda tem que amadurecer muita coisa em volta, não só novas tecnologias, proporcionando um custo mais acessível dos próprios componentes e isso vai facilitar, viabilizar para o usuário final, mas também como políticas, políticas em conjunto, um governo em conjunto e maior informação e acesso à população. Disponibilizar e fazer com que a internet das coisas realmente seja democrática. E facilitar o acesso é um dos objetivos aqui, afinal, o software livre é desenvolvido para que o conhecimento chegue a mais pessoas. A gente explica melhor. A expressão software livre designa um programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários, tudo gratuitamente. O software livre está baseado na premissa de que o conhecimento livre, a colaboração e o compartilhamento necessitam de conhecimento livre para acontecer. E esse debate, essa colaboração e esse compartilhamento, a partir de conhecimento livre, vai produzir mais conhecimento livre e não conhecimento privado. O benefício disso é para todos, é para a sociedade como um todo. Já acostumada a utilizar software livre, essa pequena equipe de reportagem da escola Morro da Cruz de Porto Alegre veio buscar informações sobre o fórum. Todo o material é trabalhado em sala de aula e publicado em um blog. Uma das perguntas foi o que eles estão fazendo, o que eles estão trazendo para cá e eles falaram que estão trazendo, querendo mais, participar, aprender mais sobre o software livre. As ferramentas que eles usam é tudo baseado no software livre, para editar os áudios, as entrevistas que eles fazem. Eles têm que saber o que fazer e como fazer, como produzir conhecimento em cima dessas ferramentas que eles estão aprendendo. Não ser um ser passivo de informações, mas sim, um ser ativo que sabe o que produzir com as informações. O fórum vai até o próximo sábado no Centro de Eventos da PUC. As palestras também podem ser assistidas pela internet no site softwarelivre.org.fizel17. A região central do estado terá uma quinta-feira de instabilidade. Em Santa Cruz do Sul, o dia começa com sol e muitas nuvens, chuva arada a partir da tarde e mínima de 12 graus. Em Santa Maria, a situação se repete. As marcas chegam aos 20 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ter sol e também chuva forte com trovoadas, mínima de 8 graus. Inverno e chimarrão. A combinação é perfeita, mas se engana quem pensa que manter a tradição é uma tarefa simples. Não é bem assim. O consumo da bebida típica requer muitos cuidados, tanto para manter o sabor como para não prejudicar a saúde. A reportagem do Jornal Gazeta do Sul foi conferir os principais segredos do nosso mate amargo. Adotado como a bebida mais tradicional do Rio Grande do Sul, o chimarrão é hoje companheiro de muitos gaúchos. Independente da hora, ele recebe atenção especial de quem não dispensa o hábito. Durante a manhã, a gente chega na loja, em primeiro lugar, a gente faz o chimarrão, toma praticamente o dia todo. E ao voltar para casa, às 6 horas da tarde, também novo chimarrão em casa, mais tranquilo no sofá, descansando, olhando TV. A gente sabe que gaúcho de verdade toma chimarrão em qualquer estação. Mas é claro que no inverno, a bebida quente fica ainda mais requisitada. Hoje, nós viemos até a capital nacional do chimarrão para descobrir quais são os segredos na hora de preparar o mate amargo de todos os dias. Eu dou sempre uma misturada com dois tipos de chá. A gente faz ele com todo carinho, arruma ele bonitinho, faz o murrinho. Mas além do visual, é preciso tomar alguns cuidados importantes com relação à higienização da cuia e também à compra da erva. Especialista no assunto, o diretor da escola do chimarrão, Pedro Schwember, explica o passo a passo para sorver aquele mate sem que ninguém coloque defeito. Cuidado com a cuia para não criar fungos e bactérias, lavá-la somente com água para secar, deixá-la deitada, para a única forma de oxigênio circular por ela. Ter uma bomba de preferência de aço inoxidável, limpar bem a bomba sempre, deixando escorrer água em sentido contrário, pelo bojo, depois de usada. A erva mate, muito importante, escolher a erva mate pela data de fabricação e não pela data de validade. Quanto mais nova, melhor. E um detalhe, armazenar a erva no freezer. Porque a erva mate não congela e o freezer mantém a erva mate, cor, odor e sabor por mais de dois anos. Por mais de cinco anos até que a gente tenha experiência. E os cuidados com a água vão além do funcionamento do chimarrão. Pesquisa divulgada há poucos dias pela Organização Mundial da Saúde indica que a ingestão de bebidas muito quentes podem contribuir para o surgimento de câncer no esôfago. Por isso, a atenção redobrada. Nós precisamos ter um cuidado extremo com a temperatura da água. E aí a recomendação da Escola do Chimarrão é que as pessoas tenham um termômetro para chimarrão para sempre saber a temperatura da água. E a temperatura ideal da água é em torno de 70 graus. Ela está na chaleira aos 70, 72. Ao transportar para a térmica, ela vai perder alguns graus. E na cuia vai ser menos ainda, sem prejuízo nenhum para a nossa saúde. Da tradição gaúcha para a cultura mundial e universal. Hoje é o Dia Mundial do Rock. A gente se despede ao som de Foguete Luz, ícone deste estilo musical e responsável por difundir o rock gaúcho nos anos 60 e 70. O roqueiro comandou bandas como Liverpool e Bicho da Seda. É autor de canções consagradas e interpretadas por várias bandas contemporâneas. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. E o homem livre vai apitar o planeta E a juventude não vai dormir na sanceta E a realidade não vai ser pesadelo Falta pouco Muito pouco vai